Bárbara, Deus te abençoe demais, minha jovem. Só na hora da queda, né, Bárbara? Caraca. É pra dar mais emoção pra nós aqui, ó. É pra dar estímulo aqui, ó que eu machuquei. O que tu tá fazendo aqui, alienígena? Boa. Tô xingado, tô xingado. Abriu o lado da frente. Saca! Tome aqui atrás do defenso. Apeio. Cotinho é ali dentro, já. Tomei não me chato. Ai, tem. Cotinho. Olha o fado, meu amigo. Espera aí, eu vou salvar esses... Peguei aqui, peguei aqui. Acabou? Acabou. Não, mas tem um monte de arma. Aqui só tem um... Mas deu ótimo, mano. Do jeito que a gente veio aqui, chamou o vivo. Tava doido. Aqui. Cuidado, cuidado. Espera aí. Ainda já. Acho que vem a gaias deles aí. Pode curar, pode curar. Boa! Pegou de cima, Berlim. Boa! Pegou, pegou. Ele é a máquina. Boa, Berlim. Saíram da área. Já puxou aqui, ó. Durinho e rafadinho já. Tô sempre, Berlim. Já puxar vai junto, Jelan. Jelan me garante, pô. Tá doido? Não precisa não. Olha o carro, Jelan. Vai, 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 Jelan. Vai, vai, vai. Sura o pneu dele. Vai, vai, vai. Tá batendo vocês? Meu Deus. Segura alguém, viz. Ele caiu do carro. Ai, véi. É foda, Jelan. Ai, meu Deus. O lindo, o que me avisaram, me deixou pra trás, hein? Rapaz, meu. Você tá doido, né? Tá muito doido, meu irmão. Não, véi. Fui pra abrir a mira. Tô com o dedo suado, tá vendo? Tocou na tela. Tocou embaixo. E aí? É só um. É, mano, até bot aqui. Tocou na tela. Tá lá, pô, caralho. Ai, véi. Acho que o Jelan foi mirar as tacô, véi. Ó, tem a fama daqui, ó, galera. Aqui no loot. Cuidado. Cuidado. Mano, vou pegar essa fama, mano. Você não pega não, né? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pega, 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 pega. Jelan não pode me ver, que ele já dá uma ré. Tomou muita bala. Meu Deus do céu. Ah, posso ir concentrar lá. Você fez isso aqui, véi. Ai, me desespero. Ai, caralho, é só tu, meu filho. É só tu, progresso. Eu ainda fiquei longe, véi. Acho que cuidado. Fiquei longe, véi. Calma na esquerda, Jelan. Esqueza, esquerda. Puxa aqui, 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 aqui. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Bate lá, bate lá, onde eu marquei. Ele vai estar aí na nossa esquerda aqui, ó. Tá bom. Eita, porra. Eita, bicho lagado, véi. Rapaz, olha. O barulho é doido, hein. É aquele dirigista, já. Você tá, mano, você é maluco, véi. É aquele dirigista. Essa deleita. Ai, morri. Meu Deus do céu lagado, da zorra. É doido, né. É um esquadro, cuidado. É um esquadro, cuidado. Cadê o carro a costa? Já foi, já foi. Peguei. O Hulk, Hulk. Ainda tem cara que acesse, né? Desceu. Tem, tem uns caras aí, ó. Cuidado, cuidado. 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 Meio de lado. Meio de costa. Meio dali, ó. Cuidado. Tem baixo ainda? Cheguei, irmão. Tem um em cima. Do outro lado. Não, tem um aqui em cima também. Fica o meio aí fora. Cuidado, cuidado. Aí já foi, já. Cuidado, cuidado agora, espera aí. Pai, eu tô indo Ué, mano Ué, mano Só te vai na igreja, então Tem gente aqui Cuidado 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 Desceu, desceu, pode vir Sobe, sobe, sobe Vem os dois comigo Ai Tracete Tá tudo embaixo, dá o refrag Sobe, Jeno, que ele tá me curando Segura, Jeno, segura, segura Segura, Jeno Aí eu porto a conta Vai, Jeno, mata ele Peguei Acabou Não foi de lento, mano Então já acabou Não foi Não Diga assim, acabou a putaria Metaú Humilde Tem Pode virar o outro Rui aqui, Lígado Muito arco Pode ter naquela casa ali, ó Tem um molequezinho 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 Bora Ele já tá quase a cabeça Ah não, alienês Ó, o cara na frente aí, no 220 Esquerda Pelo menos um Deixa eu passar com o carro lá Ele vai botar Só sentou muito doido, velho Ouvi passando ali, ó Passando pra ali, ó Tomou dois capas, mano Mano, tá muito ruim essa arma, velho Pegou nada Negativo essa Hapai, velho Ó o carro na esquerda, ó Cuidado Cuidado Essa arma tá estranha de dano, velho Não tem sentido Dois capas Pegou o morro, né? É, é isso Boa Tô chegando, tô chegando Squad full Pode passar Passa, passa 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 essas armas aí, ó Finalizei, mas é full, tá? Deu o B1 Não dá a obra ainda, curando Ai, 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 um já Tem 100 munição Boa Smok, smok, foda ele lá, mano Tem uns caras, outros caras que passaram lá de carro Cura, Jeno Mano, meu jogo tá travado, mano Jeno Tenta aqui com isso Elástico aqui, o refrego é fraco, rapazes Relaxa Tá instantâneo esse refrego aí, viu? Muito automático Parece um robô Ô Flamin, tá chitado, mano Tô falando, Jeno Se tu der mais naip pra ele Se tu falar pra ele dar kickscope Ele acerta tudo, mano Não é, mano É, hein? Não carro é mais fácil Tô fazendo negocinho, mano Ai, não Curaram o pinho de traseiro Curaram o pinho de traseiro Curaram o pinho de traseiro É verdade O teu mesmo, até eu que furei Curaram a rodca de carreira Tô bem aqui, ó Ai, Jeno Que rodca, cara Não precisa te ajudar, cara Ah, não Não vou nem ver, cara Gatinho, nessas casas vermelhas aqui, ó Tá Tem um gato de traseiro aqui Tá, viu? Ô, Jeno, que isso, cara? Cuidado Cuidado Me explotou agora, Jeno Tem uma costa? Falei, Jeno Tem um gato na costa hoje Cuidado 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 Tá onde? Na casa? Na casa Já vi Saiu Beleza Bora, easy, easy, easy O gato de diamante tá todos nos de costa, né? Jamais Sim, sim Ah, jamais Tá, peraí Tem... 3, 6 Finei, caralho Mais ou menos, acho que tem um na casa do Flávio, velho Merda Merda Vocês caíram em baixo? Não 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 já era, pra mim já era Ah Ai Ô, Jeno, me só segura aí Você não tem nada, né? HE, molotov, nada, né? Tenho o molotov 3 Só que não tô a ver onde eles estão Segura Segura Tem um inus que pique aqui naquela esquerda aí, cê tá vendo, né? Não Não abre, não abre muito, Jeno Não, não tô abrindo Não, não tô abrindo Não tinha um solo aqui, velho 2x2, mano Tinha um solo Então tem um aqui e tem um ali, pô Não, não, tem na casa É um em cada casa Aham É um em cada casa agora, né? Só que eu não tenho coisa mais Espera Espera Joga uma gaia aqui, ó Não tem Não tem Não tem Tem um em baixo aqui Se eu fizer pegar eles já tinham a matar ele Vou tentar dar a volta Atira, atira, Jeno, atira Tô aqui Ele fica do meu lado, Jeno, aqui Ah Tá aqui na casa, vamos lá Cuidado aí, bravo Vai, tira, Jeno, tira Isso aí Será que ele tá aqui? É o que tava aqui? Ou não? Não Tem Eu acho que não Tem Tem Isso aí Tem Tem Tome Tem Não, não Ah, tá Pega Tem 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 Ah, mas você tá rindo, mano Por favor Não Tem Calma que é a doidona Compriu no dropshot Boa Boa Mas joga no negativo Mas não tem Arma do demônio Essa palavra é desgraça É doido, né? É doido, né? Não, o cara vê DBS É que o Jaime foi pra cima, mano É doido, né? Tu ouve a DBS, fi, ó Dá de ré, fi Volta É doido, né? Jogaram muito, moleque GG, galera Aquele agradecimento especial pra Braba Aragode Tamo junto, hein? Obrigado, dá o de coração mesmo Dezenove abate Dezenove abate, dois mil setecentos e vinte Dando Seis, seis, três Totalizando Doze, dois, três, três Quatro abates We are memories Transcrição e Legendas Pedro Negri